No vídeo de hoje eu vou mostrar o que eu considero alguns erros bem comuns aí entre os jogadores de Futebol Manager quando a gente fala aqui do esquema tático. São coisinhas pontuais aqui que fazem bastante diferença e talvez você não saiba. Então fica comigo até o final do vídeo aí. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Alex e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer algumas dicas do que eu considero alguns errinhos, até de interpretação, que a maioria dos jogadores de FM tem. E eles fazem sentido aqui com a nossa tática. Vou mostrar pra vocês primeiro aqui com a posse de bola. Então você tá aqui na tática, você vem aqui com a posse de bola. E o primeiro erro aí entre aspas é com relação a sobreposições exteriores e interiores. Por que que isso daqui eu considero um erro? E principalmente um erro de interpretação. Porque quando você vê aqui sobreposições exteriores pela esquerda, pela direita ou interiores que seja, o que você pensa, ou pelo menos é o que eu pensava, eu comecei a estudar um pouquinho mais e eu vi que era diferente, é que você, quando você coloca aqui sobreposições exteriores pela esquerda, você tá dizendo que os teus jogadores procurem fazer essa movimentação de buscarem esse posicionamento aqui, né? Pelas alas e pelas pontas. Mas na verdade não é isso que acontece, cara. Quando você seleciona essas opções, você tá dizendo aos jogadores pra que eles olhem pra essas movimentações, tá? Então quando teu jogador tá com a bola aqui no meio, se você tem marcado essas opções, quer dizer que ele vai tentar, que ele vai buscar jogar a bola pra quem se posicionar nesses corredores aqui. Mas essa instrução não quer dizer que os teus jogadores venham pra essas posições, mas sim que eles busquem jogar a bola pra quem tá nessas posições. Pra você fazer o teu jogador ocupar essas posições aqui, é lá na tática mesmo. Então, por exemplo, quando você tem um ala com a função de ataque, já tá aqui, chegar ainda mais longe e ir para as zonas abertas. Então, cara, isso daqui sim faz com que o teu jogador suba mais, com que ele chegue na linha de fundo e ele busque essa sobreposição aqui. Se você joga com extremos, você também vai ter um jogador posicionado em cada um aqui dos extremos, né? Dos lados do campo, por esses corredores. E aí sim faz sentido. Então, algumas vezes eu uso sim as sobreposições, mas é pra que os nossos jogadores olhem pra esses lados aqui, pra esses corredores, e lancem a bola pra cá. E não que eles venham se posicionar aqui. Isso aqui é uma coisa que gera, algumas vezes gera uma pequena confusão. Outra coisa que às vezes pode gerar uma confusãozinha, é aqui com o levar a bola até a área e o rematar sempre que possível. Isso daqui eu falei num vídeo anterior da semana passada, vou deixar passando aqui no card se você não viu ainda. E o que que acontece? O levar a bola até a área, ele é principalmente interessante quando tua proposta de jogo é muito mais de posse de bola e paciência. Quando você tem um levar a bola até a área, você não tá dizendo pros jogadores lançarem a bola de qualquer jeito pra área, que de alguma forma eles deem um jeito de jogar a bola na área. Não é isso. O levar a bola até a área, quer dizer que teus jogadores tenham o máximo de paciência, mesmo que eles tenham que diminuir o ritmo, por exemplo, mesmo que eles tenham que diminuir o ritmo, que eles tenham paciência e consigam levar a bola até a área pra que consigam criar a melhor chance possível antes de finalizar. Então se o teu time é superior, e você gosta de jogar com troca de passes, faz sentido essa paciência. Quando você tá jogando, por exemplo, num contra-ataque, não faz muito sentido você usar o levar a bola até a área, porque você não precisa ter toda essa paciência. Às vezes faz mais sentido você usar um rematar sempre que possível. Tá? Então isso daqui, eu diria que é mais ou menos uma pegadinha, porque quando você levar a bola até a área, você acha que é pra dar um jeito de jogar a bola pra lá, dar um jeito de chegar lá na área. Mas não é isso que quer dizer. Você tá dizendo aos seus jogadores que tenham paciência, que eles até diminuam o ritmo se for necessário, pra que consigam ter paciência pra entrar na área adversária. Inclusive, se você para o mouse em cima, é isso que tá escrito, né? Levar a bola até a área, dar instrução aos jogadores pra procurar muito espaço, permanecer pacientes, veja só, permanecer pacientes e não forçar as coisas. E antes, manter a posse de bola, à espera que a oportunidade surja. Exatamente o que eu acabei de explicar pra você. E o rematar sempre que possível é ao contrário, né? Rematar sempre que aparece uma oportunidade, em vez de esperar uma ocasião mais clara. Então, dependendo do estilo de jogo que você tem, que você quer, faz mais sentido uma ou outra instrução. Bom, aqui na segunda aba, em transição, tem uma coisa que é bem interessante. Eu já comentei sobre isso na série do FC Cascavel, vou deixar passando no card aqui a nossa série que a gente tá fazendo. Que é, normalmente, quando você tá jogando com posse de bola, que o seu time tenta sempre sair jogando pela defesa, é muito comum que a gente venha e marque aqui pra sair jogando pelas defesas laterais e pelos zagueiros, né? Uma dica, que é muito interessante, seria você utilizar essa daqui, ó. distribuir para o organizador de jogo. Por quê? Principalmente em divisões menores, é difícil de você ter zagueiros, por exemplo, com boa técnica, primeiro toque e passe, que são importantes pra ter uma boa saída de jogo. Se você colocar um distribuir para o organizador de jogo, o que vai acontecer, é que você vai tá dando instrução pro seu goleiro, sempre sair jogando com o construtor de jogo recuado. Então, se você tem um jogador aqui, aqui no meu caso eu tenho um pivô defensivo, mas digamos que eu tenha um construtor de jogo recuado, o que vai acontecer, se eu deixar marcado essa distribuir para o organizador de jogo, o meu goleiro, quase todas as vezes, ele vai tentar sair jogando com esse jogador aqui, com o construtor de jogo recuado. Inclusive, uma outra dica, que eu também já deixei em outros vídeos, é você ter sempre só um construtor de jogo. Percebam que aqui, eu tenho esse jogador como pivô defensivo, que faz aquela saída com três jogadores, que eu também gosto bastante, e eu só tenho um construtor de jogo avançado. Isso daqui não é regra, mas é muito interessante você ter só um construtor de jogo, porque digamos que você tenha esses dois aqui, como construtor de jogo, um apoiar e o outro atacar, eles vão tentar fazer a mesma função em campo. Eles vão tentar ser os construtores das jogadas. Então, eles vão estar ocupando o mesmo espaço, eles acabam se anulando. Não faz muito sentido. Então, eu prefiro usar ou um mesala, ou um médio área a área, ou um médio centro mesmo, e eles se complementem, né? As funções se complementem. Eu acho que casa um pouquinho melhor, é mais uma dica que eu deixo para vocês. Mas se você quiser testar, coloca aqui como um construtor de jogo recuado, e vem aqui em transição, coloca aqui para distribuir para o organizador de jogo. Quase todas as vezes o goleiro vai sair jogando com um jogador que, teoricamente, tem melhor passe, melhor técnica, e vai conseguir ter uma saída de jogo melhor para o teu time. E novamente, parando o mouse em cima, distribuir para o construtor de jogo, pede ao goleiro que procure explicitamente o construtor de jogo da equipe para distribuir a bola. O construtor de jogo procurar vir receber a bola, caso esteja por perto. Então, se ele está aqui para fazer a saída, ele também vai vir se aproximar aqui dos zagueiros, para fazer essa saída aqui, como um pivô defensivo faz. Mas se você quiser usar a função de construtor de jogo, a maioria das vezes a saída vai ser com ele aqui. E por último, aqui sem a posse de bola, digamos que você queira fazer uma pressão, você subir todas as linhas, e colocar aqui uma intensidade de pressão mais urgente, até uma marcação apertada, faz sentido sim para você pressionar a saída lá do seu adversário. Já esse evitar distribuição do guarda-redes, eu também considero uma pequena pegadinha. Por quê? Quando você vê evitar distribuição do guarda-redes, muitas vezes, o que a gente pensa, o que a gente pode pensar, é, o goleiro está com a bola, eu vou lá pressionar ele. Digamos que ele está com a bola no pé, eu vou lá pressionar ele. Não é isso que quer dizer. Se você parar o mouse em cima, você vai perceber, ó, evitar a distribuição do guarda-redes, dar instruções aos avançados, para pressionarem a defesa adversária, para impedir que o goleiro comece a construir as jogadas. Então, nessa situação aqui, você está pedindo, se você está selecionado, você está pedindo para os seus atacantes pressionarem e cercarem a zaga do time adversário, para evitar do goleiro sair jogando por lá. E por que isso daqui pode ser bem perigoso? Digamos que você tenha as linhas bem altas, você está tentando pressionar lá em cima, e você marca isso daqui, o goleiro está com a bola, ele não vai tentar, talvez ele não tente sair jogando com os zagueiros, porque vai estar pressionado, porque você falou para fazer isso. Aí ele vai tentar o lançamento. Se a tua defesa não for boa na bola aérea, e não tiver velocidade, você está se prejudicando com essa opção, porque faz muito mais sentido você esperar o goleiro sair jogando com a defesa, e aí sim você ir lá pressionar para tentar roubar a bola deles, e não esperar esse chutão, que aí você acaba perdendo aqui numa bola aérea, toma um contra-ataque aqui na velocidade, se a tua zaga não for muito boa de cabeça, ou não tiver boa velocidade. Então, toma bastante cuidado ao usar essa função aqui. não é que não é para usar. Todas essas funções aqui que eu falei para vocês, não é que não é para usar mais ela do jeito que você usava, mas é interessante você entender o que você está fazendo, para você não acabar cometendo erros ou equívocos, ou perceber durante o jogo, falar, cara, isso aqui não está funcionando. Mas às vezes não está funcionando, porque a gente não entendeu muito bem algumas coisas aqui que quer dizer na tática. Bastante coisa aqui eu estou aprendendo recentemente, e eu tenho trazido aqui para vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana eu estou trazendo dicas, e toda semana eu estou trazendo vídeo de uma série aqui para vocês. Eu tenho certeza que você vai gostar, e eu tenho certeza que eu consigo te ajudar. Se você tem mais alguma sugestão do que eu posso trazer de dicas com relação a táticas, com relação a desenvolvimento de jogadores, deixa aqui nos comentários. Vamos se ajudar e vamos ajudar a comunidade. Outra coisa, vou deixar aqui no comentário fixado o link para um grupo no WhatsApp que a gente fala exclusivamente de Futebol Manager. Se você se interessar, é só clicar aqui para entrar. É um convite que vai direto lá para o WhatsApp. Beleza? Se eu te ajudei, cara, não esquece do gostei, não esquece de se inscrever. Por enquanto eu fico por aqui. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.